Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez, estou aqui para começar a luta logo cedo. Essa noite choveu aqui no norte de Minas, mas bem pouquinho, viu? Chuvinha bem pouquinho mesmo. Está chovendo lá no sul do Brasil, devia vir um pouquinho para cá, porque aqui só aquela chuvinha bem levinha. Só dê uma molhadinha, daqui a pouco o solzão bate e seca tudo de novo. E como choveu à noite, aí você já sabe, né? Vocês que me acompanham aqui no canal já sabem como é que funciona. Choveu, sujeira certeza. Muita folha, porque acaba ventando um pouquinho, né? Aí muita folha no quintal, já comecei aqui varrendo, ó. Aqui você vê que já está limpo. Aqui eu varro com o meu rodinho, que eu prefiro varrer com rodo. Aqui em cima tudo sujo, eu prefiro varrer com um rastelo. Então, primeiro eu varro com rodo, ó. Aqui eu estou juntando. Esse é o rodinho que eu uso, eu gosto dele porque ele é bem levinho. Aí só vai empurrando. Aí junta um monte, aí tem que barrer lá em cima também, tudo sujo. Olha só, muito sujeira. Aqui também bastante sujo. Olha só, as mangas já estão caindo, já tem essa gaia aqui, ó. Essa galha aqui tá caindo. Manga madura. Tem manga aqui bem pequenininha, que nem cresceu ainda. Olha só. E olhando para esse jardim aqui, ó, esse dia eu tenho molhado ele bem. Ele tá bem verdinho, bem bonito, bem cheio. Ó, essa manga aqui tá aqui no pé, mas ela tá murcha, ó. Voltando para lá do jardim. Ó, ele tá bem cheio. Precisa de limpar, de dar uma desabafada, porque tá bem abafado. Mas eu tenho que arrumar alguém para fazer isso, porque eu não tenho coragem. Eu tenho medo de enfiar a mão aí e pegar uma jararaca. O que mais tem aqui é jararaca. E esse beijo aqui, ó, é uma das plantinhas que eu mais gosto. Aí quando molha ele fica bem lindão assim. Aí tem o pink, ó, que lindo o pink. Olha só o pink. E vamos lá para a sujeira. Ó, aqui tem pneu de carro cheio de lama, né? Que vem da estrada cheio de terra. Aí fica só os rastros e a terra para a gente pegar. Aí como eu varro com rodo, acaba ficando a terra. É, aqui tá cheio de manga, ó. Caiu bastante manguinha essa noite por conta da chuva. Tem manga madura. Olha quanta manga aqui, ó. Bem na entrada. Tem quem tá deitado bem ali na porta. Vixi! Tá dormindo. Pegueçando, bebê! E aqui, além das mangas, goiaba. Bastante goiaba no chão. E essas goiaba, elas já caem maduras, patifam no chão e fazem essa meleca aí, ó. Semente. E olha só essa florzinha. Esse pezinho do coração aqui tá com uma cor bem bonita. Eu gosto dessa cor amarelada que ele fica. É, então ele tá aqui num lugar que é sombreado. Aqui não é sombra total. Bate assim o sol e tá bonitinho. Preciso de dar uma reformada nos meus jardins, dar uma arrumada porque tá tão feio, sem adubo, mas não tô tendo pra isso não. Aqui tá precisando de podar também a grama. E é isso, eu vou pegar o rastelo, rastelar aqui. Ó, aqui nesse pneu tem um pezinho de mamão. Que tá enroscado aqui que não cresce de jeito nenhum. Esse aqui, ó, nasceu por uma casa aqui. Ó, tem que arrancar essas gramas. É, e esse aqui tá bonitinho. Só que tá debaixo do coqueiro. Aí eu vou ter que tirar o coqueiro ou o mamão, né? Não sei. Acho que eu vou tentar deixar os dois ver o que vai acontecer. Quem que for mais esperto cresce mais rápido e toma o espaço do outro. É bem isso, a vida dos espertos. Então agora de manhã eu não vou precisar molhar as plantas que tá bem úmido. É, e tá nublado, tá fresquinho, então não vou precisar molhar. E choveu bem pouquinho, gente, mas bem pouquinho mesmo. Assim deu pra dar uma molhadinha. Mas a chuva que dá é suficiente pra crescer o mato, ó. Qualquer chuvinha o mato sai e vai que vai com tudo. Cresce tudo. A grama então tem que ficar podando toda semana. E como o negócio aqui tá difícil, a gente pode trabalhar pra podar essa grama. Porque não fica ninguém aqui, só eu. E eu não tenho condição pegar uma máquina daquela pra podar. Se eu tivesse coragem eu até podaria mesmo pelo menos na beirada da casa. Mas não dá não. Eu tenho medo. Mas aí, sem enrolação e agora vou limpar isso aqui. Juntar essas sujeiras tudo. Aproveitar que tá fresquinho. Ó, e não sei se vocês estão ouvindo as galinhas. As galinhas estão sendo dando comida pra elas agora. Aí ela faz barulhão, ó. Mas é isso, gente. Um beijo. Até mais. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o like. Tchau.